Oi gente, cu, cu, bem, meu nome é o Scarf Canal Atchisoninho e hoje eu vou gravar um vídeo Um vídeo de slime, slime da sorte, slime da sorte, porque a gente colocou os papéis com os nomes dos produtos que ele vai escolher na sorte, né Yuyu? Vamos começar? Primeiro é a cola, a gente só tem a cola, essas duas A cola transparente e a branca, os papéis estão aqui com os nomes, vamos sortear, vai Yuyu, na sorte Não vale olhar, hein? Pegou um Vira, cola transparente E agora vamos para a purpurina, qual será que vai ser? Para decorar o slime Não vale olhar, hein? Pega na sorte Qual será a cor da purpurina? Purpurina prata E agora a gente vai escolher a cor do corante A gente não vai escolher, né? Porque vai ser na sorte Vai, Yuyu Pegou? Pegou? Pegou 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 Qual será a cor do corante? Corante azul. Azul. É a última. Isso, a cola foi a cola transparente, o corante azul e a purpurina prata. Então, bora começar, Yuju? Bora. Será que vai ficar bonito? Sai slime? Acho que sim. Então, vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, tá pronta a nossa slime, né, Yuju? Oi, Yuju. Oi, Laurinha. Oi. Então, bora decorar, Yurika, para a purina? Oi, boneca. Não coloca muito, eu juro. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Nossa, eu gostei dessa cor, hein. Nossa, eu gostei dessa cor, hein? Ficou bonita, né? Ficou bonita, né? E foi na sorte, né, Yuju? Oi. A sorte está do seu lado. A sorte está do seu lado. Olha que bonito que ficou. Eu gostei dele, socorro. E aí, ó. É, áisame o bem. É, áisame o bem. Tá, Yury, mistura bem. Áisame o bem. Aisame o bem, same. Áisame o bem, same. Áisame o bem. Estica a Yuyu pra ver. Tá lindona. Tá lindona, hein? Olha, que cor bonita. Adorei, Yuyu. Você gostou de fazer assim, uma slime na sorte? Não sei. Olha, minha boca. Agora você vai brincar bastante com a slime? Sim. Então o vídeo vai ficando por aqui, né, Yuyu? É. Dá tchau, Laurinha. Dá tchau, Yuyu. Dá sete. O vídeo vai ficando por aqui e... Fui.